Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, que estou carente e precisando de amor Mas quem me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar, me libertar dessa prisão Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque sou doido assim, é que eu te amo mais do que a mim Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Galeta Cidia, isso do rádio tem todos esses filhos Me chamou de doido pra quê véi? Eu posso até ser doido, mas eu tenho sentimento no meu coração véi Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez você não entende, estou carente e precisando de amor De quem me faz um carinho, me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar, de me libertar dessa prisão Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque sou doido assim É que eu te amo mais do que a mim, Deus Sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Eu sou doido assim, doido maluco você Sou doido assim, doido querendo lhe ter